Oi gente, nesse vídeo vou analisar alguns letrins que eu fiz há muito tempo atrás. Eu separei todos os meus sketchbooks e escolhi dois letrins para analisar aqui nesse vídeo. Vou falar sobre os erros que eu cometi em cada um deles e o que eu poderia ter feito de diferente. Assiste esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas legais. Se você é nova por aqui, eu sou a Pamela de Bortoli, artista de letrins já há mais de 6 anos e também sou professora de letrins. Se você quer aprender sobre o letrins do zero ou se aprofundar, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o meu curso completo de letrins. Então, para saber mais sobre ele, é só clicar aqui embaixo. Agora, bora para a mesa! Então, esse aqui é o primeiro letrins que a gente vai analisar. Eu fiz ele lá em 2017 e a frase é, seja o seu melhor hoje. Aqui em cima no seja, eu usei um estilo de letra maiúsculo com várias espessuras e serifas, um banner duplo, aqui no melhor uma cursiva com variação de espessura e aqui embaixo no hoje uma maiúscula com variação de espessura. Então, antes de começar a refazer ele, vou analisar e dizer o que está errado, o que eu poderia ter feito de diferente. Então, deixa eu pegar aqui o lápis. Aqui na palavra seja, esse S, a parte superior dele está muito maior comparada com a inferior. Então, tem que arrumar ele. A letra E, a letra E aqui no seja, essa serifa não existe. Mesma coisa aqui no J, a letra A aqui, ela está de lado, ela está caindo para o lado direito e todas as outras letras estão retinhas. Aqui no banner, o banner está bem legal, eu só faria diferente então. Aqui a letra E e a letra U, que elas ficaram muito pequenas. Na palavra melhor, vou fazer maior a letra E e a letra O e não fazer essa haste aqui do R tão para baixo. E aqui na palavra hoje, aqui teria que ter, ser grosso nesse lado aqui também, manter a letra O um pouquinho mais reta, o E também, e talvez mudar aqui o estilo da letra E, fazer aquela mais normal. Então, agora vou refazer, vou ativar aqui os grids, que é os formatos das linhas guias que eu usei. Então, aqui no seja, tem a linha base e a linha captuar. Então, vou começar aqui, eu vou desenhar de um jeito bem rápido só, para a gente visualizar como iria ficar depois. Então, fazer a letra S aqui, mais certinha, com a parte superior e inferior com o tamanho mais igual. Então, vou continuar a fazer ela com o estilo maiúsculo com variante espessura. Aqui em cima vai uma serifa e aqui embaixo também. Aqui a letra E, vou continuar também nesse mesmo estilo redondinho. Adicionar a espessura aqui, serifa aqui em cima e aqui embaixo não vai serifa. Na letra J, então, a serifa aqui, vem para cá reto com o traço fino e descer o estilo um cabo de guarda-chuva. E aqui eu adiciono a espessura. A letra A, como eu tinha comentado antes, ela está torta, então eu vou fazer ela retinha. Ao invés de fazer esse A redondinho, eu vou fazer ele daquele jeito normal, no estilo triangular, porque eu gosto mais desse outro estilo. Então, eu gosto mais de fazer ele assim, agora. Mas é questão de gosto mesmo. Ali, posso fazer, então, a barra aqui com esse floreio, deixá-la com mais movimento, ficar bem interessante. O banner, ele está bem certinho o formato, eu só vou desenhar ele de novo aqui. Aqui, eu estou fazendo bem rápido, gente, só para a gente visualizar. Quando a gente faz um banner, para escrever dentro dele, a gente precisa sempre, primeiro, fazer as linhas guias. Então, aqui, como as letras são maiúsculas, eu só preciso da linha base e a linha capitular. Então, fiz as linhas e eu vou manter minhas letras retas na vertical. Então, aqui, seu, todas com o mesmo tamanho, sempre mantendo um padrão. Aqui a letra O pode ser cursiva. Aqui embaixo, no melhor. Então, vamos fazer as linhas guias. Sempre antes de fazer as cursivas, eu recomendo fazer as linhas guias. Pode ser na diagonal ou retas na vertical. Elas servem só para a gente se basear na hora de fazer o rascunho. Então, mais ou menos, não tem uma medida específica entre elas, bem aleatório, só para a gente seguir na hora do rascunho. Então, eu fiz as linhas guias assim mais geladinho. Então, todas as minhas letras precisam seguir essa mesma angulação. Aqui a haste do M. Ela está assim mais geladinho. Então, eu vou fazer essa primeira subida do M um pouquinho maior, a segunda um pouquinho menor. A letra E vai vir até a linha altura X. A letra O vai subir lá em cima. O H, ao invés de fazer igual no mesmo estilo do L, eu vou fazer ele com a haste reta. Parte do H sobe lá na linha altura X, desce. A letra O um pouquinho maior e o R. Eu sempre recomendo, então, fazer as linhas guias retas na vertical. Então, de novo, pode ser com uma distância aleatória entre elas. Então, aqui no H, essa haste do lado esquerdo também tem espessura, como a do lado direito. A barca do H pode ter o mesmo estilo de movimento aqui da letra A. A letra O retinha. E a letra E, vou fazer aquele outro estilo de letra E. Então, é isso. Agora, eu vou tirar aqui a foto do fundo e as linhas guias para a gente ver como ficou a composição. Aqui, então, eu adicionaria alguns detalhes, decorações, para preencher os espaços em branco. Aqui, eu faria alguns tracinhos também para preencher os espaços. Aqui, uma estrelinha. Desse jeito. Ficou, então, o primeiro letra. Esse aqui é o segundo letra em que vamos analisar e eu fiz ele em 2018. E a frase é, seja o lado bom das coisas. Eu usei o estilo cursivo com variação de espessura aqui no seja e no bom. Aqui na palavra lado, o L eu fiz blocada e depois as outras letras eu fiz maiúsculas com variação de espessura. Então, virou uma salada de frutas. Aqui embaixo, no coisas, eu fiz maiúsculo com variação de espessura. Um bannerzinho aqui e a palavra das aqui embaixo. Bem simples. Então, vamos ver o que eu poderia fazer diferente. O que está errado. Então, começando aqui pelo S do seja. Esse S, eu não gosto mais dele. Eu acho que ele fica num formato muito estranho. Parece, sei lá, outra letra. Então, eu faria o S diferente. Aqui, a letra é um pouquinho maior, na mesma altura do A. Aqui, talvez, um círculo. Então, para preencher mais esse espaço. Na palavra lado, eu manter todas as letras da palavra com o mesmo estilo de letra. Eu faria todas elas blocadas, como a letra L manteria, claro, todas retas na vertical. Então, um eixo igual para todas as letras. Na palavra bom, eu acho que está bem legal. Só a letra O está muito inclinada para o lado direito. Coisa que a letra B não está e nem a letra N. E aqui embaixo, na palavra coisas, fazer uma linha, manter todas as letras com a mesma altura. Então, a letra O iria ficar com a mesma altura da letra C. Aqui na letra A, fazer todos os lados da letra com a mesma altura. Então, porque essa haste aqui está muito mais curta que essa outra. Então, manter um padrão nela. Também fazer todas as letras aqui da palavra retas na vertical. Aqui na letra S, a parte inferior está menor que a parte superior. Então, fazer maior, mesma coisa nesse outro S aqui. Aqui, então, já marquei todas as linhas guias, os grises das palavras. Então, aqui no C já eu mantive as linhas retas. Aqui no lado, elas estavam na diagonal. No bom, também na diagonal. E no coisas, também na diagonal. Então, eu vou começar mudando aqui o formato da letra S. Vou fazer ela maiúscula, com variação de espessura. Então, aqui ela vai ficar um pouquinho maior que a linha base para preencher esse espaço aqui. Aqui a letra E, eu vou manter ela dentro das linhas. A letra J vai descer aqui embaixo. Vou de novo fazer bem rápido, que é só para a gente visualizar as mudanças. Depois, no outro vídeo, eu vou refazer um desses dois letras. Aqui, na palavra LADO, então, eu vou fazer as linhas guias para eu me basear nelas, para desenhar as letras. Então, eu vou fazer toda a palavra LADO blocada. As letras blocadas são aquelas que têm uma espessura igual em todos os lados da letra. Aqui, eu vou manter esse estilo de letra A, mas eu vou fazer ela toda blocada. Aqui, antes na palavra SEJA, eu acabei esquecendo de marcar as linhas guias, mas elas estavam todas na diagonal. Então, aqui embaixo, no BOM, eu vou manter elas na diagonal também. Como eu tenho a cursiva aqui em cima e aqui embaixo, tenho de novo, então, manter um padrão de fazer na mesma angulação. Aqui, na palavra BOM, então, eu vou fazer um floreio aqui no início da letra B minúscula. Aqui, a haste da letra B seguiu a minha linha guia. O bojo vai passar da linha base. Então, eu fiz o bojo, assim, num tamanho um pouquinho maior. Já vou adicionar aqui a espessura. A haste aqui do M também, seguindo a mesma angulação. E eu vou manter esse floreio aqui embaixo. Ao invés do banner, eu vou fazer um círculo. Desse jeito. Pode ser só, então, a bordinha do círculo ou ele pode ser preenchido também. Então, aqui eu resolvi colocar o círculo ao invés do banner, porque o círculo ajuda a preencher mais o espaço que a gente tem aqui. Então, quando a gente tá criando a composição do ladrinho, a gente tem que sempre prestar atenção nos espaços em brancos e tentar preencher eles. Então, a gente pode fazer algum floreio nas letras, alguma decoração, um banner, um círculo. Então, a gente tem que sempre tentar preencher os espaços pra manter a composição bem harmônica. Aqui o das, eu vou manter ele bem simplesinho, com as letras bem simples. Então, aqui. A letra C, vou fazer ela maiúscula com variação de espessura, o mesmo estilo de antes. A letra O vai ficar com toda a altura aqui da linha base até a linha capitular, não vai ficar menorzinha. A letra I aqui, um pouquinho maior, senão ela fica muito pequena, a gente quase nem vê ela. A letra S com tanto a parte de cima quanto a de baixo. O mesmo tamanho. Eu consigo ver aqui, tá sobrando espaços em branco. Aqui tem um buraco, aqui também, então, vamos adicionar algumas decorações. Eu vou adicionar uma estrelinha aqui, que ajuda a preencher o espaço. Aqui a gente poderia fazer, talvez, algum detalhe assim, que não seja, poderíamos fazer, então, uns tracinhos. Só pra decorar e chamar a atenção. Aqui, alguns detalhes desse jeito. Uma estrelinha. Então, vou tirar agora a foto do fundo pra gente ver como ficou. Então, ficou assim esse segundo ledger. Agora, me conta aqui nos comentários qual dos dois foi o seu favorito, que no próximo vídeo eu vou refazer aqui junto com você um desses dois. Vou mostrar, então, desde os passos iniciais até a finalização. Então, se você gostou desse vídeo e não quer perder o próximo, se inscreve aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. E aí Obrigado.